Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês aqui? Quem fala é o Mick Fester e hoje galera estaremos jogando este game que tá inspirado em Resident Evil, tá? É tanto que é bem óbvio aí só pela capa do jogo, né? E antes de tudo já vai deixando aquele seu gostei, compartilha o vídeo, se tu curte Resident Evil, jogos de terror, enfim, jogos aí, cara, você tá no canal certo, beleza? Aqui não vai faltar nada pra você, beleza? Vamos aqui meter o start então. Galera, lembrando que dia 24 de março tem live aí jogando Resident Evil 4 Remake, tá? No lançamento, no caso da madrugada do dia 23 pro dia 24, beleza? Vamos lá então. Beleza, estamos aqui com o nosso personagem, tá? Esse jogo foi inicialmente lançado no Nintendo Switch, beleza? Mas agora você pode estar jogando ele pelo Steam e tal, tá? Temos um documento aqui. Eu não sou muito bom em inglês, galera, mas aqui se refere mais a um diário, né? Algo do tipo, beleza? Um diário assim pode estar dando algumas instruções, tá? Mas a gente vai descobrindo aí. Aqui tá o baú, beleza? A gente não tem nada. Beleza, beleza? O cenário do jogo é bonito, né? Vou empurrar aqui. Beleza. Trancado. Aqui temos mais um. Até que a Warden de área é do jardineiro, né? Warden. Warden é jardineiro, eu esqueci o que significa. Ah, mas beleza. Munição, beleza. Eles broke um. Ah, eu vou pra onde então nessa porra? Se não dá pra ir ali, se não dá pra ir aqui... Aí complica a minha vida, né? Locked. Ah, tá. Calma. Aqui, ó. Beleza. Selecionar a chave pra usar. Beleza. É tipo um mini tutorialzinho. Beleza. Trancado. Temos mais uma chave aqui. Uma chave com o símbolo de uma espada. Legal. Mais um documento. Tá, conseguimos os três diários do Warden, né? Beleza. Tem um zumbi ali, tem uma espada. Obviamente a gente vai usar essa chave aqui, né? É que esse jogo é tudo bem instrutivo, sabe? Tem, olha só, as ervas. É bem, bem... É tipo um Resident Evil Cartoon, tá ligado? Vamos ver aqui. Isso aqui eu lembro... É que eu joguei um pouco do jogo já, tá, galera? Então eu lembro de algumas coisas aqui, ó. Sofás... Sofás, vinhos e pinturas. Tá. Temos um sofá, três pinturas, né? É, três pinturas e quatro vinhos. Um, três, quatro. Não, não é... Não é assim? Ah, não, pera. Um, quatro, três. Calma, era o quê mesmo? Ah, sofás, vinhos e pinturas. Tem quatro. Ah, não, tem cinco vinhos. Agora foi. Beleta, essa arma tem no Resident Evil? Não, não, não. Tô viajando, meu Deus. Tem no CSGO. No Resident Evil acho que não tem ela, não. As duas duras, Beleta. Mas eu tô aqui com uma arminha equipada. Se vier um bicho aqui, ó, só... Vamos deixar ela tá recarregada aqui já. Beleza, só o de bola. Aqui eu tenho mais... Mais coisas. Eita. Tá, o último tiro parece que gritou, né? Que, meu amigo, do jeito que essa bala atravessou o bicho... Vamos lá. Tem uma parte ali fora, meio que um jardim. O jogo é muito interessante, galera. Recomendo que vocês estarem jogando. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. O bicho parou de me seguir. Ah, o inventário tá cheio. Preciso voltar e guardar lá. Uma coisa que eu percebi nesse jogo é que ele é muito inspirado no Resident Evil 1, principalmente, né? Falei no Resident Evil 1, né? Com o Resident Evil 3 e tal. Vamos lá. Uma erva, eu acho que tá bom. Vou carregar. Eu tô jogando no controle de Xbox, tá? Se alguém pergunta. Chave do banheiro. Ótimo. Se eu lembrasse dessa erva aqui, eu não precisava ter traca com aquela erva. Beleza. Vou voltar aqui. Aqui a gente vai usar a chave do banheiro. Carry diário. Morra. Token. Ah, galera. Esse token é da hora. Tá o sistema desse token. Vocês vão ver aqui depois. Tamo aqui com... O que você tá gravando? Tá. Tamo aqui com... Até os itens, galera. Você vê aí que lembra muito, né? As chaves. Tudo que você pega assim no geral lembra demais. Aí o... Resident Evil 2, né? Ali todos aqueles três primeiros Resident Evil, tá ligado? A única coisa que eu não lembro muito é os próprios zumbis. Porque os zumbis aqui parecem que são... Eles morrem de uma vez, sabe? Não é igual... Não é igual nos clássicos que tipo... O zumbi cai e depois ele levanta de novo, né? Tem gente que não gosta muito disso. Mas é... O Resident Evil clássico é assim, né? Então... Tem o que aqui. Mais munição. Ótimo. Aqui eu vou usar a bateria, né? Zero surpresas. Beleza. Atsu. Ok. Aqui é onde a gente pode usar os tokens. Tá? É... A gente pode comprar aqui... Algumas coisas. Mas eu acho que não vou comprar nada por enquanto. Eu não tô só com dois também. Munição de... Nossa, véi. A falta que a gente pegue é item, 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 item. O inventário da gente... Sim, ó. Num segundo. O inventário aqui podemos dizer que é mais ou menos do mesmo tamanho dos jogos clássicos também, né? Não sei se tem como dar upgrade no inventário depois. Eu também joguei muito pouco esse jogo. Então tipo, não tem coisa que eu não sei dizer pra vocês, não. Vamos lá. Tá só testando um botão aqui. É... Vou deixar um quadro aqui já. Beleza. O bicho não morre, porra. Eu não vou carregar logo agora, né, velho. Porra, quase morro aqui de graça. Porque aqui não é muito difícil morrer não, galera. Olha só. Ah, é normal, né? Morte que é ok, mas tipo assim, não é... Calma aí, como eu faço pra... Beleza. Equipa de novo. Tá, eu preciso de algum código para inserir ali. O tempo... Ah, tá. Tem uma câmera ali, ó. Agora que eu tô vendo. Tá, beleza. Ah, tá. Vou entrar daqui. Eu vou pegar essa erva. Esse quadro. Beleza. Show de bola. Já, eu não vou tentar ler quando eu sei inglês, né, então. Eu vou desequipar a arma. Pra não fechar a gente aqui de novo. Isso é o que eu descobri na cagada, galera. Aquele negócio de ter que desequipar a arma. Que eu não tava sabendo. Como eu não... Um anjo dos ínglas, né. Como é que eu não tava sabendo aquilo ali, não. Vamos lá. Beleza. Aqui eu acho que pode ser qualquer ordem, tá, galera? Os quadros. Isso aqui não é um fósforo, não. Até agora eu não sei o que. Isso eu não usei isso ainda. Eu vou estar combinando essas ervas. Beleza. Vou estar equipando a arma e... Esse bicho que provavelmente deve levantar agora, né. Não levantou ainda. O que é que eu faço aqui que eu não lembro? Eu não vou estar aqui que eu não lembro. É que aqui eu já não tava... Acho que a gente usa isso, né. Oh, meu Deus, a gente usa isso. Estou viajando. É isso aí. Opa, dropou coisa. Mais um token. Tá. Deixa eu ver com quantos tokens a gente tá aqui. Quatro ainda. Eu vou dar um save, galera. Aqui tem uma partezinha que eu tô com muito medo de morrer. Vou dar um save aqui. Posso salvar em qualquer lugar aqui mesmo. Save. Vou salvar. Vou salvar por cima do primeiro save ali mesmo. Parece que eu não... Vou parar praticamente no mesmo lugar. Agora tudo pra mim vai ser novidade aqui. Se vocês quiserem que eu traga mais gameplay desse jogo... Aí, ó. Vocês estão vendo? Aí, ó. Olha só. O bagulho tava descendo e eu encostei sem querer morrer, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui. Por isso... Justamente por isso que eu tinha dado o save. Mas que eu acho que não adiantou muita coisa, não. Ah, essa parte tá unido, velho. Porque... Ah, eu preciso do código, gente. Eu preciso do código. Tá, esse aqui está falando do relógio. Enfim, galera. Eu vou fazer o seguinte. Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Deu pra mostrar um pouco o jogo pra vocês aí. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga aí talvez uma série desse jogo, né? Mesmo tentando jogar em inglês aí, eu posso tentar trazer sim, tá? Por enquanto, esse game vai ficar só como um gameplay. Mas se vocês curtirem bastante aí, eu trago como uma série, beleza? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos. Valeu, é nóis. Até a próxima. Fui!